Oi gente tudo bem com vocês hoje eu tô aqui na casinha da montanha e vou fazer um vídeo para falar para vocês que não precisa de produtos caros especiais para fazer uma comida caseira gostosa bom então gente separei aqui alguns produtos que eu uso alguns não a maioria né que eu uso diariamente nas comidas aqui tanto se eu fizer no fogão a lenha ou no fogão a gás é esses produtos que eu uso bom então faz muito tempo gente que eu substituir alguns produtos muito industrializados por esses que eu vou mostrar e no final vou falar do meu kit sobrevivência que aqui onde eu vou eu levo junto comigo é bom gente para fazer um molho fazer uma carne fazer feijão os meus temperos são cebola tá qualquer cebola roxa essa branca alho tá bastante alho e aqui eu tenho uma pimenta doce que é o mesmo gosto do pimentão que a gente usa bastante também então aqui eu tenho que eu tenho plantado em casa pimentão e pimenta isso eu tenho sempre porque que eu não gosto de comprar muito o pimentão do mercado porque é cheio de agrotóxico e esse aqui nosso que a gente planta ele é orgânico então eu dou preferência para esse de casa bom então vou confessar para vocês que a gente gasta bastante cebola e alho mas é o que a gente gosta e eu não me arrependo porque é produtos naturais bom gente para dar uma cor no molho ou na carne eu uso colorau ou páprica doce a picante ou a fruta defumada é isso que eu uso eu não uso extrato de tomate e se eu quero mais cor eu uso tomate picado outro produto que eu uso bastante é o açafrão da terra esse aqui eu comprei tá mas eu tenho plantado aqui ainda não produziu é bem importante você saber a procedência da onde você compra os produtos se for para ficar moído ou em pó é claro que o açafrão eu uso junto com a pimenta preta né para ele fixar melhor no organismo e esse aqui gente que é um tempero desidratado que tem salsinha alho e cebola tudo sequinho eu só uso em último caso se eu estiver com pressa nesse caso eu uso esse desidratado mas é só quando eu estou com pressa bom gente agora vou mostrar para vocês o meu kit sobrevivência que se eu for sair para fazer comida em outro lugar eu tenho que levar junto comigo bom o sal eu sempre uso o sal rosa tá esse aqui até eu comprei o grosso e moí na hora mas geralmente já compra ele moído uso também o azeite de oliva né principalmente para temperar salada o vinagre de maçã feito em casa esse aqui fui eu quem fiz eu até vou deixar para vocês o link do meu curso de conserva que eu ensino a fazer esse esse vinagre aqui ó é um vinagre delicioso gente só com maçã e água dá para acreditar essa película aqui ó que ele cria é da maçã tá tem gente que chama isso aqui de a mãe do vinagre isso quer dizer que ele é um vinagre orgânico que ele é caseiro e que ele é puro tá então você pode fazer para a família pode fazer para vender é um vinagre maravilhoso e outro produto do meu kit sobrevivência esse aqui é a banha de porco gente pensa num produto maravilhoso eu uso para temperar feijão para fazer carne uso até para arroz também se eu faço legumes tudo vai gente da quantidade que você vai colocar por exemplo para refogar um legume eu uso uma colherzinha de chá bem pouquinho bom então gente a banha de porco eu já conheço de longe aqui a original né de tanto tempo que eu lido com ela eu já sei se a banha é original ou não tá a banha essa aqui tem temperatura ambiente pode notar que ela tá bem cremosa se eu colocar lá na geladeira ela fica um pouco mais firme mas continua cremosa e o cheiro gente é inconfundível cheirosa gostosa bom então gente esse é o meu kit sobrevivência que eu carrego aonde eu for outro banha de porco vinagre de maçã azeite de oliva e sal rosa agora outro produto que não pode faltar é o limão então a gente procura sempre plantar limão né para onde a gente for ter esse aqui é o é o tai chi até me fugiu o nome gente porque lá no sítio eu tenho siciliano tai chi e esse aqui é o é o limão cravo ou bergamota que eu conheço né ele é bem mais forte mas qualquer um deles está ótimo para até para temperar uma salada ele serve bom então tá aí gente não precisa gastar muito para fazer uma comida caseira gostosa e mais saudável um beijo e tchau